Gente, a Mariana, ela tá tentando aprender a cantar até 10. Vamos ajudar ela? Mariana conta um, Mariana conta um, é um. Viva, viva Mariana, viva Mariana. Agora vamos dois. Mariana conta dois, Mariana conta dois, é um, é dois. Viva, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta três, Mariana conta três, é um, é dois, é três. Viva, viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta quatro, Mariana conta quatro, é um, é dois, é três, é quatro. Viva, viva Mariana, viva Mariana Agora vamos para o 5 Mariana conta 5 Mariana conta 5, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5 Viva, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 6, Mariana conta 6, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6 Viva, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 7, Mariana conta 7, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7 Viva, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito Viva, viva Mariana Viva Mariana Mariana conta nove Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove Viva, viva Mariana Viva Mariana Agora a gente ajudou ela bastante E Tentando ela chegar no 10, né? É o último Mariana conta 10 Mariana conta 10 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10 Viva, viva Mariana Viva Mariana